Você quer aprender como ter várias fotos para todas as suas redes sociais? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar nesse nosso tutorial. Mas antes de começar, seja bem-vindo ao nosso canal Online Expert, quando você se tornará expert no assunto. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica logo nesse botão aqui embaixo para você não perder nenhuma dica sacada e tutorial, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Bom, o nome do site é esse aqui, o Pixel Hunter. Como você pode ver, ele é um site gratuito. Aqui ele vai te dar várias opções de imagens que você irá receber no seu e-mail. Tem várias opções, Twitter, YouTube, TikTok, você pode utilizar também. E aqui eu vou colocar aqui uma foto e vou fazer essa demonstração para vocês. Escolhi a imagem que eu quero e aqui ele vai me dar todas essas opções de imagens a qual eu irei receber no meu e-mail. Ou melhor de tudo, ele vai aparecer aqui embaixo para você. Como você pode ver, ele te dá aqui as opções das imagens que vem já pré-selecionadas para vocês. Aqui eu vou escolher alguma dessas aqui para você ver como é bem simples. Já escolhi aqui quatro. E vem aqui também na opção de download all. E espera que ele terminar esse download. Aqui ele vem de forma zipada, ao qual você tem que ter também algum software que faça essa parte de extrair as imagens. E ele já me dá aqui tudo é que eu selecionei no site Pixel Hunter. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me dividindo por hoje e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.